O que é a Biomarinha? Foram vários os encontros bilaterais e mesas redondas a marcar a 5ª Convenção Biomarinha em Cascais. Mais do que ouvir, os participantes neste encontro de negócios internacional tiveram a oportunidade de trocar ideias e abrir portas para investimentos futuros. Eu penso que esta área da Biomarinha é uma área que vai trazer muita inovação não só para Portugal mas para o mundo inteiro e penso que Portugal está muito bem posicionado para ser um dos líderes mundiais. Como esta área vai ter muita inovação, a DNA naturalmente não se poderia deixar de associar a esta iniciativa e tentar promover ainda mais inovação e empreendedorismo de empreendedores que queiram se lançar nesta área. Nesta questão do mar, nomeadamente dos recursos biomarinhos, é necessário fazer muita investigação, descobrir, conhecer o potencial dos recursos que estarão ao nosso expor. E por isso o único risco que eu vejo aí é, nesta fase inicial, é tentar-se obter financiamento para situações que não são conhecidas. Por isso um empreendedor terá que primeiro fazer o seu trabalho de casa e provar que de facto aquele negócio vai ter potencial e não apenas eu tenho uma ideia, vou explorar se correr bem, ótimo, se correr mal, azar. Ou seja, esse tipo de abordagem não penso que seja a abordagem mais correta. Vão nascer muitas empresas nesta área. Cascais tem uma posição geográfica muito interessante para empresas se instalarem em Cascais relativamente a esta área. E por isso eu antevejo um futuro muito brilhante para muitas das startups que se queiram lançar nesta área da biomarinha. Somos os maiores produtores em Portugal e temos aí a instalação produtiva, é a maior instalação produtiva da Europa. É uma coisa grande a nível mundial, é uma coisa reconhecida, que se nota nesta indústria. Somos reconhecidos nesta indústria. As pessoas conhecem-nos e procuram-nos. Cascais, claro que poderia ser feito em Cascais. Teria o inconveniente do preço do terreno, porque precisamos de terreno e calculo que em Cascais o terreno não seja assim tão barato. Teria a grande vantagem da água, porque a água salgada aqui em Cascais possibilita o crescimento de muitas outras algas que não a água doce, que nós trabalhamos na zona de Leiria, Pataias. Nós temos uma estratégia muito determinada de não vender matéria-prima, mas sim transformar a matéria-prima que produzimos em produtos de valor acrescentado e vender estes produtos. É o que fizemos com a Santini, que estamos de alguma maneira, eles estão a vender um gelado que leva a nossa clorela, que leva incorporado a nossa clorela. Portanto, aqui também andamos à procura desse tipo de aproximações, desse tipo de pessoas que têm ideias semelhantes às nossas, para de algum modo podermos aprender algo. A área da biotecnologia marinha tem um potencial de crescimento enorme. Para uma região como os Açores o potencial é ainda maior, o peso que pode ter a nossa economia regional é absolutamente impactante e nós estamos a desenvolver políticas a nível regional em alinhamento com o que o Governo Central tem estado a fazer para garantir que todos estes novos setores de produção alimentar baseado em recursos que vêm do mar, uso para farmacêuticas, para cosméticos, para vários processos industriais de produção animal e de alimentos, têm o maior desenvolvimento possível e aproveitam da melhor forma possível o conhecimento científico que já está acumulado na Universidade dos Açores, por exemplo, em relação a uma série de ecossistemas marinhos de elevado potencial. Cascais tem também uma focação marítima óbvia, é uma grande aposta da Câmara Municipal, com a qual eu concordo plenamente, acho que faz todo o sentido atrair e tendo aqui uma conectividade, por exemplo, uma região como os Açores não tem, para eventos desta magnitude, acho que é uma boa aposta da Câmara agregar estas pessoas, promover estas discussões e alimentar o clácer que está a ser criado aqui no município. Legenda Adriana Zanotto